O vice-prefeito da cidade de Sousa, Zé Nilton Pauleveira, prestigiou o ato de filiação do ex-deputado Hinaldo Rocha Leitão, que chega aos quadros do partido. E é um sozense ilustre. Como é que você vê essa aproximação de Hinaldo Leitão ao partido? Com muito orgulho, com muita alegria, trazer Hinaldo para o nosso partido em Sousa. Muito nos honra ao PSD. Hinaldo hoje não é um nome somente souzense, além de ser o nome do nosso estado da Paraíba. Hinaldo foi deputado estadual, presidente da Assembleia, foi secretário em vários governos de estado, presidente do MEC aqui no estado da Paraíba. Hoje exerce como deputado federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então Hinaldo tem uma história que muito honra a cidade de Sousa. Além de ser, tem uma trajetória baseada na trajetória política do grande líder dessa Paraíba, que foi o nosso souzense e ex-governador Antônio Marinho. Então Hinaldo honra o nosso partido, honra a nós que somos souzenses e busca ele nesse momento, que a política requer nomes do nível, da qualidade, que precisamos ter na política, de bons políticos, de uma renovação, de bons nomes na Câmara. Hinaldo poderá, sim, ser aí uma grande surpresa para essas eleições, claro, buscando a sua viabilidade, a sua candidatura. E tenho certeza que todos nós souzenses, as pessoas que moram naquela cidade, que gostam do sertão, terá realmente um representante à altura e ao nível que é o do deputado Hinaldo Leitão. O comando do partido em Sousa fica na sua responsabilidade? O partido é inalterado, o partido tem seu diretório executivo formado, como aqui você ouviu o deputado Romulo Gourinho, que é o nosso presidente estadual, que também é importante destacar que ele está recebendo hoje o senador da República, que está se filiando ao PSD, que é o senador Raimundo Lira, respeita os diretórios municipais, respeita as autonomias dos diretórios municipais, as composições dos diretórios municipais, e aqui ele reafirmou novamente esse compromisso de manter essa autonomia sendo firmada nos diretórios. E Sousa continua o partido do mesmo jeito, da mesma composição, temos hoje os nossos vereadores, os nossos quadros, os nossos diretorianos que formam o partido naquela cidade e hoje a gente ganha mais um reforço, que é do Iluche Sousense, o ex-deputado, que tem a sua história escrita nessa Paraíba já, que é o deputado Hinaldo Leitão. A gente fica feliz em saber que a política, nesse momento, às vezes de descrença, nós recebemos pessoas do nível que é o deputado Hinaldo Leitão e do senador Raimundo Lira, que está se filiando ao nosso partido. O que você vê a pré-candidatura de Hinaldo Leitão ao deputado federal? Com muita satisfação, vejo com muita alegria, principalmente com otimismo, e dessa oportunidade de Sousa ter um filho da nossa terra, voltar a ter um deputado, filho da nossa terra, como deputado federal, que possa representar, não Sousa, como toda a nossa região. Sousa Pereira, com o governo que foi instituído, com esse governo que hoje engrandece o nome dessa cidade na Paraíba, pelo diferencial da gestão que está sendo feita de Sousa, do governo de Taironi e todo o seu time, Sousa hoje volta a figurar como uma cidade regional. Haja visto, nos últimos dias, nós tivemos a presença do governador na prefeitura municipal, do futuro pré-candidato a governador João Azevedo, também dando entrevista coletiva direto do governo municipal, direto do gabinete do prefeito. Então, trazendo naquele ato ali um prefeito de uma cidade do Porto de São João do Rio de Janeiro para trabalhar nesse projeto de continuidade da Paraíba. Então, a gente fica feliz em saber que Sousa volta a ocupar essa importância no quadro político do nosso estado. Então, o Sousa está voltando a recuperar, além da autoestima do Sousense, essa força, esse poder regional na política do estado da Paraíba. Zé Neto, eu não sou nem um nostalgam não, mas eu vou fazer uma profecia aqui. Será que no futuro o PSD poderá fazer uma coligação com o João Azevedo? Não só poderá, como eu acho que tem a total viabilidade. Torço por isso, defenderei isso. É o que eu acho que é o melhor caminho para o PSD. O PSD precisa eleger um senador. Hoje, a eleição do senador Raimundo Lira, na composição com o governo do estado, é o melhor para o partido. A eleição dos deputados federais, nessa composição, com o governo de Ricardo Coutinho, na continuidade com o João Azevedo, é o melhor para o partido. Defenderei isso nos quadros do partido. E estou aqui defendendo isso para o nosso partido. Eu acho que o partido cresce com as filiações que foram adquiridas, com o grande trabalho que está sendo feito pelo deputado Romulo Gouveia, na condução desse partido. Além do grande trabalho que ele tem feito na Câmara Federal, Romulo tem sido um soldado maiúsculo desse partido. E não tenho dúvida que o partido está sendo chamado para pensar o seu futuro. E o seu futuro é de crescimento. O seu futuro é de continuar um projeto que a Paraíba é hoje vencedora. Como falei, que o Sousa começa a ser vencedor com o governo que está sendo exercido, o governo de Itairon, o governo que o PSD faz parte lá e constrói junto esse governo. Então, o PSD vai passar por esse momento importante, de uma decisão que vai espelhar o seu futuro. E eu acho que o melhor partido, a minha decisão, o que eu defendo para o partido, para o futuro e o crescimento do partido, é essa coligação com o projeto de continuidade, de crescimento e desenvolvimento que a Paraíba tem hoje. Obrigado, Zendê, pela participação. E a sua mensagem é ao nosso público ouvido. Obrigado a você, Pereira, a Dinha. Foi um prazer encontrar você. Charmoso, elegante, Dinha, bonito, aqui nessa festa pública. E levando para a nossa Sousa essa filiação do nosso amigo e brilhante Sousense, o deputado e futuro, quem sabe, deputado Ináudio Leitão. Obrigado, Zendê. Obrigado. 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 Obrigado.